Eu vou te perguntar então com o programa, eu quero meter os meus fãs a assistirem-se no mapa, ok? Eu vou te perguntar, 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 eu vou te perguntar! Acabaram de nos escutar, disseram que só podemos cantar uma musica, porque está muito cheia, mas cantam o Bandula. Não, o Bandula é o vídeo que está em estreia. Não, o vídeo é estreia, a roupa está em estreia. Muda, estamos mudando a tanto. Nós mudamos a tanto. Daqui eu vou supor que ela existe. A casa está. Flowmaster. G-Muffin. G-Goy Videselva. Wilson K. Tubo. Outro song é Tubo. Almada. 1. 1. 2. 3. 1. 3. 5. 6. 5. 5. 5. Eu estou atrás do paper, estou atrás do cabo, girl Eu não sei, não me canso, eu não sei Got the game in the choco, yeah You already know, yeah Nigger, don't stop, para tudo É tanto sueca, deu cego ver Eu visto bem e não gasto muito E não gasto muito Olha pra mim, eu não sou mais um Eu sou a estrela, bela, bela, lua, puto tudo no bito Represento o sul, 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 sul Eu quero 10 milhões lá no bank Eu vou persistir até dar-se bem Tenho 4 filhas, estou defendendo Eu estou dando pé, eu já estou perdendo Eles estão formando Olha, dance, dente Dance OK Digam eu, guarda Olha, agora Porra! Esse mamão não me faz porra nenhuma! Eu quero um mandiago, um pé, che! Che é petejo! Olha, você me quer ver agora com esse chefe? Uma das ligações até foi o Oli Xayazê Vinha pra que ele que nunca apareça! Chefe! Ei, chefe! Ué, não mais, vamos gravar!